A Bayer está trazendo para esta 18ª Expo Direto Cotrijal todas as suas variedades para o produtor conhecer. Cassiano, o que o produtor está encontrando aqui no instante? Boa tarde Elisa, boa tarde telespectadores do canal AgroLink. Nós trouxemos para a Expo Direto soluções integradas, desde a decisão de decidir o que vai plantar até o pós-colheita de uma forma bem interativa e didática. Então nós começamos demonstrando nossas variedades, o que nós temos no mercado, que é um manejo diferente no quesito de plantas daninhas. Nós trouxemos as variedades de Liberty Link, que são resistentes ao glufosinato, as variedades Credence, o que tem de novo nossos lançamentos e que estão com uma expectativa ótima, com início de produtividades aí, colheitas acima de 70 sacos por hectare. Depois de passar por essa etapa, nossos clientes também têm a possibilidade de assistir palestras com agroespecialistas. Para quê? Para auxiliá-los na tomada de decisão da próxima safra. De segunda a quinta-feira nós trouxemos e estamos trazendo ao estande da Barna Expo Direto, Djalma, Carlos Forcellini, doutora Carolina Deuner, enfim, vários pesquisadores. Dirceu Gassen já esteve presente conosco para auxiliar na tomada de decisão. Passou das palestras, nós explicamos um pouco de como proteger a semente, após tomar a decisão daquela variedade com o nosso tratamento, tratamento de sementes industrial. E aí recepcionamos o pessoal no nosso estande com café, água, a gente também tem um picolézinho. E aí cadastro no programa de pontos e mostra também a... Decidi, comprei, efetuei, tinha expectativa de uma boa produção, ela se confirmou. Eu tenho os benefícios do programa de pontos que eu posso resgatar por necessidades. Um exemplo é, ah, eu quero um agroespecialista na propriedade, ou a minha colheita está acima da expectativa e eu não vou conseguir ter espaço para armazenar. Eu posso resgatar até um próprio silubeg. Então a gente estruturou dessa forma interativa e didática para tentar trazer tudo o que a gente tem e convergir em uma solução integrada. No final, a gente quer chegar com a nossa missão a nível de campo, que é fazer ciência para uma vida melhor. Então trazer tudo o que a gente inovou a nível de campo e mostrar para o produtor como que a gente pode contribuir no dia a dia dele. E aí depois a gente faz um fechamento, conversa e torna o dia melhor. A nossa expectativa é que ele saia daqui podendo usar essas informações na lavoura dele, na propriedade dele. A Bayer tem uma política forte de tratamento de sementes, né? O produtor também está cada vez mais preocupado com isso, da sua lavoura começar bem já na hora da semeadura, né? Como que vocês estão percebendo isso? Para nós, uma boa lavoura começa com a escolha de uma boa semente, com uma semente de qualidade. E para que eu tenha uma boa implantação da minha lavoura, eu preciso ter vários processos. Velocidade de plantio correta, plantabilidade como deve ser, de acordo com a variedade. E preciso proteger minha semente com um amplo aspecto, com o que tem de melhor. Eu preciso da melhor semente, com a melhor proteção e com a melhor ferramenta. Por isso que a gente traz o TSI, que é para trazer isso que eu comentei para você, a nível de campo, para os produtores. E aqui na região, a Bayer testou com alguns produtores a primeira safra de Liberty Link, né? Os resultados foram bem acima da média. Gostaria que tu comentasse um pouquinho. Nós, esse ano, expandimos a nossa proposta de Liberty Link para 40 clientes, onde nós começamos a iniciar as colheitas na semana retrasada e para nós a expectativa foi consolidada. Nós tínhamos uma expectativa de alta produtividade e realmente se confirmou. Nós colhemos nas missões 68 sacos, colhemos numa soja super precoce, colhemos no Planalto acima de 70 sacos e a média está em 50 sacos no Rio Grande do Sul. Então, está acima da média, está entregando dentro daquilo que o produtor esperava. Então, nós estamos satisfeitos e os nossos clientes também, que é o que realmente importa para nós no final do dia. Obrigada, Cassiano. Obrigado, Elisa. Obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.